e aí você tá aquele balão lá estamos ao vivo antes de mim cadê você cadê a lua do minecraft olha a lua é octagonal eu tô aqui ó perto da uma casa minha deixa eu ver e aí a a nossa faz foda aí ó ó ó e bora e nem vou subir vamos reto é que vai ver ninguém em cima do tanque sumiu velho e lá por cima ali só vamos então por onde que sobe ali ó tá reto aqui ó morrendo ricaelho opa tem cara aqui mano nossa coloca o binóculo para você ver o binóculo fica com visão noturna é normal ó tem termal no artânia ai passei que der que der que der vai tomar bonita em arvore derrubar não descalculado aqui morram e tem nossa tem que pôr em primeira velho lá reduzindo ó tava em oitava marcha sétima sexta quinta ó só termal filho ó uma narushka brato snipera campera atenção to the designated grid zone e as duas até olha pra lá olha pra lá olha lá no marco é da hora a rei vê lá ó 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 Tem que virar, velho. O Artano entende tudo, velho. Tem a visão termal do BF, o binóculo. Tem a lua do Minecraft. E tem a rave do GTA lá. É, três jogos, um só. Cadê você? Tô aqui embaixo, eu não consigo subir. Vamos ver o Zeg, né? Ah, tem lá um mosquito em cima do canhão. Faz o mosquito aqui em cima. O W, quer chegar na lua? Nossa, olha essa foto, velho. Tirar uma foto aqui, cara. O Artano pode ter mais mapas assim, né? Noturno. Da hora chovendo, velho. Chovendo é da hora. A gente tem que ir lá na fita. Hoje eu caí no... Ah, o cara tá na bandeira. No Polônia à noite. Polônia? Da hora. Matei oito tanques. Caraca. Eu joguei no Kursk. Noturno. Eu fiquei num cantinho assim na sombra de uma casa, tá ligado? Uhum. E aí, vai voltar na bandeira. Passar um tiro aqui, ó. Ah, agora eu não sei, né? Te mandei uma foto aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Direita, direita. Vi tiro da direita, hein? Olha lá o cara pegando fogo, velho. Ah, aqui, Primo. O Panther aqui embaixo, ó. Olha lá embaixo ali, ó. Do pasto. Ah, não. Mataram, mano. Tem outra aqui, ó. A direita aqui tem mais uma. Só a chave. Ele deu uns tiros por aqui, ó. Perto dessas casas aí. Ah, mano. Por que o time vai roubar a bandeira, velho? É uma batom da hora assim que os caras vão pensar em roubar a bandeira, mano. Pensa em matar os tanques. Não consegue, né? Tá louco, viu? Estraga a gameplay. Estraga a gameplay, né? Avião. Olha só. Três. Americana. É, olha lá. Deixa eu ver. Cinco balas branco e uma bala vermelha. Americana. Tô ouvindo os grilinho. Irmão, olha a foto que eu te mandei. Tá, depois eu olho. Agora não dá. No meio de uma gravação aqui. Você e a lua, Minecraft. Ó, o cara falou alguma coisa. T32, C9. Fã da gente. Parou. Aí, parou. Opa! Um tiro lá na direita. Quem foi que falou? O time adversário ou o nosso time? Nosso time. Ah lá, Panther lá lá! Ah, se acertar, mano. Pode parar, velho. Acá tá longe, hein? Ai, quase. Eita porra. Quanto você usou? É, 17. Vou pôr mais aí. 18 que você acerta. Hum, passou um pouquinho. Um pouquinho menos. Tá, coloquei metade. Eita porra. Não anda não, não anda não. Ih, o cara marcou o cara aqui. Não tem cara que marcou o cara aqui do lado, hein. Ai, mano. Cara da puta andou. Ele quer que a gente volte lá na bandeira, eu acho. Por isso que ele tá falando. Não, não vou voltar na bandeira, não. Fica na sombra da árvore aqui, ó. O avião não vê. Ah, tem uma anti-aira lá. Nossa, mas tá da hora a luz do Artang, velho. Opa. Opa. Ai, nem sei de onde que veio. O cara quase me acertou, velho. Eu acho que foi da... Da cidade ali, hein. Não, não, não. Lá da frente, ó. As duas horas aqui. Ah, embaixo, emba... Ah, não, é esse dois. Ah, lá na frente, ó. Achei. Aqui, ó. Agora eu tenho que achar... Achei a posição, mas não vi onde tá o cara. Ah, lá atrás, ó. Estourou a minha carreira. Seco, reganhado. É que ali? Ah, achei. Achei, ali, ó. Ah, ali, ó. Seco, reganhado, velho. Ah, vem jogar bomba. Ou não? Pegaram. Nossa senhora, velho. Olha esse cara. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. O Popti matou, velho. Eu quero errar. Primo, esses dois mod morreu... Morreu aqui do lado, aqui, ó. Tag BH matou. Olha ele pegando fogo aqui, ó. Boa, 06. Boa, garoto. Tá bem legal que é tanque americano aqui que é tanque alemão. Ai, que da hora, velho. Imagina o cara dentro de um xingado, velho. O cara tá tão focado na gente. Fica aqui, prima. Eu dei uma avançada, beleza? Tá. Ai, tá vindo o avião pra cá. Então, tag... Tag BH uma árvore, velho. Tag BH, o S2 tava subindo e ele tomou nas costas, velho. A questão é... Cadê esse cara? Opa, o avião tá vindo. Vai pra lá, meu querido. Passa com o Kibritz? Passa, passou aqui, velho. Acho que é nosso, né? É nosso. Deve ser rosto essa porra, hein? Ah lá, outro. Não, aquela ali é nosso não. BF-109, eu acho que ele ali. Nossa, ali é um seco. Tá, dá uma avançada, velho. Tá dormindo, tá dormindo. Tá onde? Desceu aqui? Não, eu fui reto aqui, ó. Tô no meio dessas aves. Não tô vendo você daqui. Ó o Ramp jogando aí, ó. Eu tô... Tá um killer. Tá, ó. Ah, tá. Gente, é que uma realista desse jeito, marcar, ia ser da hora. Ia ser dois modos lá embaixo. É, realista ia ser da hora. Ah, aí quero ver os caras não marcar no mapa. Não ia ter como exportar, nada. Ia ser da hora. Não ia ter como exportar o mapa. Agora que tá aqui, ó. Eu não sei, pro meio das aves ali, ó. Eu vi uma também lá atrás, ó. Ah, mataram. Deu um tiro ali, ó. Será que esse BH aqui? Eu não solto o relógio aqui. Caralho, tá tenso aqui o negócio, hein. Cala, cala, cala. É, deixa eu ver o que é. Acho que é tag, hein. Aqui, ó. Onde? Viu onde foi o tiro? Viu, mais ou menos. Ó. Ah, tá. Tá ali, ó. Agora, se senta no meio das aves de novo. Olha lá, voltou. Tem que ir aqui, mano. Longe. Vou descer aí, eu não tô enxergando aqui, velho. Caralho, não dá pra te fazer daqui não, velho. Deve ter muita árvore aí. Deve ter muita árvore aí. Atenção para a zona desigualdada. Atenção para a zona desigualdada. Atenção para a zona desigualdada. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Pra ficar reparando... Quer ver, ó. Onde você tá? Atrás aí? É. Não, eu tô na sua frente agora. Ah, eu ia dar um tiro aí pra sua avião. Ele tá aqui, ó. Foi onde foi a bala? Não, eu tava pro lado. Não, mas eu tô ligado onde ele tá. Ele tá aqui, ó. Exatamente aqui. Opa! Opa! Com de blitz aqui na frente, ó. Coelhinho. Coelhinho. Boa! Coelhinho que delícia, véi. Nem vi o de onde veio. Só bateu. Creta que foi. Aí, tô capturando a alta de novo. Ah, vamo pra. Vamo. Vou dar uma olhadinha aqui. Falta dois minutos pra acabar. O G-Bit sentando, calma. Com o G-Bit só no fundo lá, Prêmio. O que ele tira é dela. Olha lá, ó. Tá vendo? Vamos longe. Tô vendo, mas eu tô vendo as balas. Tô tendo visão dela. Seca, desgraceira. Ai! Ai! Caraca, eu caí. Quase caí com o teu tanque aqui, véi. Cadê você? Desci. Aqui, ó. Nossa, tá longe já, Prêmio. Caraca, velho. Cadê você? Não, vai indo. Pode ir. Ali só podia ser assim, tá vendo o mapa, velho. Mapa noturno, né? Vou mudar. De vez em quando cai o mapa noturno, é bem raro, velho. Aqui tá avião. Nossa. Avião, avião. Passa aqui em cima. Possa, as orelhas bem agora, velho. Possa, as orelhas bem agora, velho. Possa, as orelhas bem agora, velho. Vão! Arrindo! Tá perto? Conta só com. Tá perto, tá vendo agora esse que tá perto? Salvando. Ah, tem pouco cara agora! Moira, quase todo mundo! Nosso time também, ó. Ele vai ganhar por 600 tickets diferentes, se acabar por tempo. O cara pega uma antiaérea, vai no meio do mapa, não tem árvore nenhuma e dá tira velho. Mapa noturno. Fala verdade, isso não é para... Acaiúco da bunda. Opa! Lá na frente, lá na frente. Atenção para a criação designada. Eu vi uma bala, mas eu acho que era nosso time o F2. Eu não vi o meu, vi só o que ele saindo do canhão dele e a fumaça subindo. Cadê você? Aqui. Ah tá, eu estou aqui também. Aqui. o simulador maior tem que ter uma paciência olha a antiaérea é a miss pierre e s2 mesmo é pela bandeira a primeira vez mexer perto desse galpão aqui ó o galpão do mal será o tamanho do galpão velho o cara tá pegando fogo com esse fogo como é que é nossa olha esse fogo e aí aqui aqui ó eu cheguei na bandeira tô na frente do galpão aqui esse galpão enorme aqui eu tô perto também aqui da hora galpão velho o galpão aqui dentro você entrou dá para entrar nele não nossa o avião passou baixinho e jogou bomba aí 2 207 joga bomba para lá opa ae a porta a porta do inferno pegando fogo não pode pegar fogo velho vamos entrar não dá e não dá que sair de casa foi pra caralho Abri a porta Primal, eu não, ta aqui O que aconteceu? A porca Ae Eu derrubei Um pouco mais de aembro e a vitória será nossa Nossa, decide Tu vai, vem 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 Tu vai com um boi atrás Na porta? É Não da, eu tentei Acabou, nossa, 2500 e mais Nossa, o IS-2 acertou o avião ó e aí mata 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 tem 44 100 é esquece mas vai 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 321 calma calma a história é para entender critical hit ai eu dei critico que você matou e esse 2 chegou ai ai e quantos pontos? só para capturar a bandeira no simulador nossa 8000 de lá de pontos pesquisa tem nota 1 também né